Olá! Olha só, gente! Olha que dia especial! Nós pegamos um dia, depois da quarentena, com o nosso cachorro. A gente tá fazendo um belo passeio, fazendo um pouquinho de trilha, olhando esse mar maravilhoso. Vou mostrar para vocês. Olha que esplêndido! Que maravilha! Que natureza mais linda! A gente ama caminhar, fazer trilha. Olha, tem uma montanha, uma alfa. A gente faz muita trilha no verão. E tava fazendo muita falta para nós, né, Rebecca? Sim! Esse período assim, porque como aqui na França, faz muito... nós moramos na Riviera Francesa e tem sol praticamente o ano inteiro. Até no inverno tem sol. Mas faz frio, mas tem sol. Agora estamos na primavera e já começa a ver essa coisa linda assim, as flores a voltar. Tava dormindo, as flores, as árvores. Agora elas estão tudo saindo para fora feliz. Ai, como é bom a natureza! Como a gente sente falta, né? Nesse período que nós ficamos em casa, a gente aprende a dar mais valor na natureza. Não jogar lixo no mar. Né, Rebecca? O que a gente tem que cuidar? Como que a gente tem que fazer para cuidar da natureza? Jogar sempre no lixo, não jogar na natureza. Sempre jogar lixo no lixo? Sim! Cuidado da mãe natureza! Agora vamos caminhar mais um pouco, vou mostrar para vocês mais ainda as coisas lindas que tem aqui na Riviera Francesa, nessa cidade, do lado de Monton, que se chama Rockburn. Pessoal, olha o que nós encontramos. Uma pequena trilhazinha que a gente vai descendo, descendo. Dá para a gente chegar até aqui embaixo no mar. Tem umas pessoas aqui que estão sentadas. Pegar o sol, pegar, olha. Que joelíssimo, magnifique, olha. Aí pode descer. A gente não vai descer para lá embaixo. Tem pessoal ali, olha. Vai estar com máscaras. Não tem mais de um metro para passar. Então não podemos passar, não. Não vamos invadir. Na volta, podemos voltar aqui para ver se tem, né, Rebecca? Sim! Então vamos continuar andando? Continuamos! Continuamos a aventura! Aventura! Rebeca! Hoje a Rebeca e a Mamãe Ivanete e o Thomas. Estamos indo para o Caminho da Felicidade. Olha que lindo, gente! Essa estradinha aqui, a gente anda por aqui. Dá para a gente chegar em vários, várias pedras, rochas. Corre, criancinha! Olha a rocha. Gente, vamos descer aqui embaixo para a gente ver o que tem aqui. A gente pode ir até ali na praia. Olha que lindo! Gente, que maravilha! Olha, eles carregaram mesa. Colocaram a mesa aqui para jogar entre família. Vamos passar na parte de lá. Onde estão essas crianças? Rebeca! Cansei! Olha que lindo, gente! Achei! O Thomas viu um cachorro e ele me levou correndo. O Thomas viu um cachorro. Ele não pode ver um cachorro. Quer fazer amizade, o Thomas. Alguém está vendo a Rebeca? Quem está vendo a Rebeca dando tchau? Ela está dando tchau. Olá! Salve, Rebeca! Cuco! Achamos a Rebeca e o Thomas! Stop! Stop, Rebeca! Vocês andaram muito rápido, viu? Ela falou que está correndo porque ele está correndo e puxando ela. Imagina! Vamos ver o que tem aqui embaixo, gente. Mas achou outro trilho aqui. Olha aqui que lindo! Tem um banquinho aqui também. Olha! A gente pode olhar aqui a natureza. Que lindo! Vamos continuar descendo. Vamos ver o que tem ali embaixo. Olha! Tem uma pequena caverninha aqui. Tem uma árvore pequenininha. Vamos ver. Que legal! Olha! Que maravilha! Dá para nadar ali embaixo. Nossa, que linda rocha! Vamos do outro lado lá. Acho que tem um lugar ali que é bem legal também. Vamos achar um lugar aqui para sentar. Vamos tomar uma água. Não toma toda a nossa água. Toma! Tem que economizar. Tem a metade de uma garrafinha. Chega, Thomas! Pelo amor de Deus! Está limpendo a mão. Está gostando da aventura, Rebeca? Sim! Andar na natureza? Depois da quarentena? Sim! Pegar um solzinho, vitamina D. Olha! Olha o cachorro brincando lá na água. Vamos! Depois a gente vai levar ele para nadar. Olha lá! Que bonito ele brincando na água. Está nadando! Ficamos por aqui a nossa aventura. Se cuida pessoal. procura ficar em casa. Quero deixar um abraço para todos e dizer que vai dar tudo certo a Rebeca dando tchau. Brasil que está em quarentena. Fique em casa para proteger sua família. para proteger aqueles que vocês amam. Beijo todo mundo! Tchau gente! Fica com Deus! Que Deus abençoe todo mundo! Amillכשיו de supernição! Fica com sangra! Coração! Coração! Tchau.